Amanhã vai ser a última oportunidade para quem quer visitar a maior feira de produtos e serviços para o setor de carnes e proteínas animais do país. É a Anutec Brasil, que acontece no Expo Trade em Pinhais. Essa empresa é especializada em aproveitar toda a carne. Esse equipamento, por exemplo, tira só a gordura da peça. Já este aproveita o que ficou próximo ao osso. Quando você fala num abate de mil cabeças por dia, bovino, por exemplo, você está falando de 3% de carne a mais que você pode retirar. Já esta empresa é responsável por grande parte das embalagens que você encontra no supermercado e com uma tecnologia que beneficia os produtos também. Essas máquinas também podem aplicar gases para que a vida do produto aumente na gôndola do supermercado. Esse equipamento automatizou a embalagem de peças, aumentando a produtividade e diminuindo o custo. No máximo um operador para atender três máquinas, porque você tem que alimentar com embalagens. A Anutec Brasil vai até às 8 horas da noite desta quinta. Um dos destaques da feira é a vitrine da carne, em que o Marcelo Bolinha faz os cortes aqui, bem em frente ao público. E já passa direto para que o chefe de cozinha prepare e sirva para o público. Já esta empresa lançou um corante natural de urucum para o tingimento de salsichas. Eles destacam a importância da Anutec. É a principal feira hoje do mercado cárnico. Então o que a indústria frigorífica necessita hoje, desde uma embalagem, desde um condimento, desde um equipamento, a gente acha aqui nesta feira. É a maior feira que tem no Brasil hoje.